Aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Clóvis. Conforme prometido, eu vou dar as dicas para você memorizar os acordes maiores com sétima. Vai aparecer aqui no balãozinho agora uma seleção de microaulas que tem tudo a ver com o assunto de hoje. E no decorrer do vídeo eu vou passar outros balãozinhos, outras microaulas. Então fica ligado, porque tudo é muito importante. Vem comigo até o final dessa aula. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Nesses acordes maiores com sétimas, eles têm uma aplicação muito grande no estilo de blues e rock'n'roll. Tá certo? Aparece aqui no balãozinho uma playlist contendo várias batidas, vários estilos. Aulas simples, fáceis, que eu quero que você olhe. E eu vou escolher uma batida que eu ensinei lá baseada no tum-tum-pá, que são as batidas universais que o professor Clóvis criou. Pega lá a sequência do tum-tum-pá que você vai aprender um montão de ritmo. E eu escolhi o tum-tum-pá, preciso casar. Quem está acompanhando vai se matar aqui com essa videoaula. Desculpe. Se você já casou, você diz assim ó, tum-tum-pá, preciso tocar. Como é que é? Tum-tum-pá, preciso tocar. Como é que é? Tum-tum-pá, preciso tocar. Se você não casou, como é que você vai chamar o casamento? Tum-tum-pá, preciso casar. Ha ha, mais bobo que isso não tem gente, tá bom? Chega de bobiça e vamos para aula aqui ó. Olha aqui. Aqui eu tenho o dó 7 e aqui eu tenho o ré 7. Tá? Decora esses dois shapes. Aí você vai fazer assim ó. Tum-tum-pá, preciso tocar. Como é que é? Tum-tum-pá, preciso tocar. Aí você vai para o ré. Tum-tum-pá, preciso tocar. Olha aqui para mim. Mais fácil que isso é impossível. Como é que eu vou decorar uma tabela com 7 acordes, professor? Dessa maneira. Você trabalha de 2 em 2, depois de 4 em 4, até que você domina todo o assunto. Agora você pega os dois próximos acordes, que são o Mi 7 e o Fá 7. Certo? Então eu estou aqui com o Mi 7, aqui. E aqui eu estou com o Fá 7. Vamos aplicar o ritmo universal do rock, né? A batida mais útil do mundo. Vamos lá. Tum-tum-pí, preciso tocar. Tum-tum-pá, preciso tocar. Volta para o Mi. Tum-tum-pí, preciso tocar. Tum-tum-pá, preciso tocar. Olha aqui para mim. Fica brincando com essas bobiças de verbalização de ritmo, que é assim que eu guardei. Tá certo? Nós já vimos 4 acordes. Agora você volta. Faz o Dó 7, Ré 7, de novo. Dó 7, Ré 7, Mi 7 e Fá 7. Faça assim nessa ordem. Olha aqui para mim. Que é assim que eu decorei. Tá certo? O que eu faço agora? Eu decorei a ordem. Às vezes dá branco, tá? Você, ai, 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 como é que eu faço? Normal. Demora mesmo. E se você é daquele cara mais ligado, você vai pegar de cara, né? Eu espero que você seja desse tipo mais ligado. Se não, tenha paciência com você mesmo. Porque você não sabe o quanto que eu pastei para aprender isso. Tá? E estou aqui dando aula, né? E graças a Deus, muito feliz por isso. Então é o seguinte. Vamos fazer aqui, desde o começo. Vamos fazer o Dó 7, Ré 7, Mi 7 e Fá 7. Como é que é a batida mesmo? Como é que é? Tum, tum, pá. E o resto? Preciso tocar. Essa é a batida do? Então, vem pegar. Nada, tome. Boa estilo? Rock. Rock! Ah, você vacilou, hein? Olha o balãozinho lá e vai atrás da videoaula. Porque a grande mãe aqui é misturar os ritmos diferentes com os acordes. Assim o cérebro assimila mais rápido. Como é que é a batida mesmo? Tum, tum, pá. Preciso tocar. Então, vem comigo. Tum, tum, dó. Preciso tocar. Tum, tum, ré. Preciso tocar. Tum, tum, i. Preciso tocar. Tum, tum, fá. Preciso tocar. Olha aqui. Impete isso um montão de vezes até ficar automático. Beleza? Agora, eu vou pegar os dois próximos acordes que são o G7, o G7, o G7 e o A7. Tá bom? Como é que é a batida mesmo do rock? Tum, tum, pá. Preciso tocar. Vai decorar. Olha comigo, vai. Vai. Tum, tum, sol. Preciso tocar. Tum, tum, lá. Preciso tocar. De novo. Tum, tum, sol. Preciso tocar. Tum, tum, lá. Preciso tocar. Professor, como é que eu faço agora? O senhor quer que eu junte tudo isso agora? Claro. Você está dominando. Vamos lá. De dois em dois. Vamos lá. Tum, tum, dó. Preciso tocar. Tum, tum, ré. Preciso tocar. Tum, tum, i. Preciso tocar. Tum, tum, fá. Preciso tocar. Tum, tum, sol. Preciso tocar. Tum, tum, lá. Preciso tocar. E aí vai faltar o Si7. Como é que é? Tum, tum, si. Preciso tocar. Gente, dá trabalho, mas vale a pena. Tá bom? A tela vai ficar pequena agora. E em volta aparecem outras videoaulas que complementam o assunto de hoje. Tá? Eu quero que você veja pelo menos três dessas videoaulas. Se você gostar, dá um curtir, dá um compartilhar. E eu vou te pedir uma ajuda. Posso pedir uma ajuda pra você? Pode. Estamos juntos ou não estamos? Estamos juntos. Então, se nós estamos juntos, você escreve aí na descrição. Estamos juntos, professor. Tá? E ajuda que eu vou te pedir o seguinte. Me ajuda a chegar aos 60 mil inscritos. Pega o link desse vídeo. Passa pro pessoal da tua igreja, da tua banda, do teu hall de amigos. Se você sabe que está com dificuldade de memorizar acordes, indica pra eles e dá um like, dá um curtir, dá um compartilhar e ativa o si. Ninho. Pra você receber todas as notificações, todas as novidades que o professor Clóvis tem postado. Um super beijo e até a nossa aula de amanhã.